E aí pessoal, eu sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal isso aqui é um teste vou falar assim, joga um vídeo aí joga um vídeo joga um jogo aí para uns 3 minutos mais ou menos e me manda que eu quero fazer um negócio um teste então vamos ver o que essa pessoa quer para um teste eu nem sei o que ela vai fazer vou jogar uns 3 minutinhos só esse mesmo e não é só isso que não né é desse de Game Boy quero ver o que essa pessoa vai aprontar e quero ver também quanto tempo vai demorar para me mostrar o resultado aqui né gravar sem saber o que vai acontecer é meio estranho vou tentar aumentar o volume aqui mas está difícil vou tentar aumentar o volume aqui eu acho que o volume agora está bom agora que você tem que ficar apertando toda hora olha opa, uma faca olha o capa olha o capa vamos tentar vamos tentar passar se a gente não passar tudo bem tem um som eu quero ver o que vai acontecer eu quero ver o que vai acontecer beleza isso aqui é só para um teste vamos ver e 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